Eu vou linkar uma pergunta que me foi feita antes a respeito de quarto e domingo não ter condição de manter intensidade. Por isso que eu não posso definir qual é a equipe que vai jogar domingo e nem o atleta que vai. Estão pegando esse gancho. Quando eu dei a resposta da outra semana, nós tínhamos jogo de domingo a domingo. Eu vou precisar do departamento médio, departamento físico, saber quem eu possa ter intensidade domingo. Eu tenho outro campeonato domingo. O clássico é outro campeonato. É jogos que são a parte. Domingo eu preciso do departamento físico e eu preciso do departamento médico. Começa por eles a escalação.